O Saber Direito desta semana é sobre medidas provisórias. Apresenta antecedentes e origens, pressupostos, vedações materiais, prazos e procedimento, aprovação e rejeição. O professor é o consultor legislativo do Senado, João Trindade Filho. Olá, eu sou o professor João Trindade Filho, professor de Direito Constitucional e consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Constitucional e Processo Legislativo. Nós estamos aqui na nossa série acerca de medidas provisórias. Essa é a nossa quarta aula, nós comentaremos acerca do prazo das medidas provisórias e também acerca do procedimento da aprovação desse tipo de espécie normativa. Bom, a medida provisória, ela tem natureza de algo excepcional dentro da separação de poderes, ou melhor, ela se baseia em pressupostos que são excepcionais. Pelo próprio nome desse instrumento, já se percebe essa natureza precária, a sua natureza de algo juridicamente instável. A medida provisória, ela tem, na verdade, uma dupla natureza. Ela tem a natureza de uma proposição legislativa, porque ela é submetida à aprovação do Congresso, ela pode sofrer emendas dentro do Congresso e ela pode ser aprovada ou rejeitada pelo Congresso, mas ela também tem uma natureza de ato normativo, porque enquanto o Congresso delibera acerca da medida provisória, ela já está produzindo todos os seus efeitos como se lei fosse. Já está criando direitos e obrigações para os particulares, como se efetivamente fosse uma lei. Dada essa dupla natureza jurídica, a medida provisória é como se fosse um projeto de lei, mas que já está produzindo efeitos. Quer dizer, ela é algo de natureza precária, mas que já produz os seus efeitos como se fosse uma lei, ela é sujeita constitucionalmente a uma série de prazos, a uma série de limites temporais que condicionam a sua vigência e a sua tramitação dentro do Congresso Nacional. É isso que nós vamos estudar nesta nossa aula. A medida provisória, portanto, se submete a dois tipos de prazo. Um primeiro é o chamado prazo de vigência, o outro é o chamado prazo de trancamento de pauta ou de sobrestamento de pauta. Na verdade, a Constituição usa o termo sobrestamento, mas o mais comum até na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é se falar em trancamento de pauta. Vamos comentar cada um desses dois prazos. Bom, o primeiro prazo é o chamado prazo de vigência. O prazo de vigência, o prazo, entre aspas, de validade, de duração da medida provisória atualmente, porque nem sempre foi assim, é o prazo de 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais 60 dias. Quer dizer, a medida provisória, quando é editada, já está produzindo todos os seus efeitos como se lei fosse. E aí, se não for votada dentro dos primeiros 60 dias, tem a sua vigência automaticamente prorrogada por mais 60 dias. Perceba que após a emenda 32 de 2001, não há mais que se falar em reedição da medida provisória. O presidente não precisa editar novamente uma medida provisória. Existe é a prorrogação do prazo. Essa prorrogação, como eu disse, ela ocorre de maneira automática. É publicado um ato declaratório, assinado pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, que é o próprio presidente do Senado Federal, declarando, olha o verbo, declarando, confirmando que aquela medida provisória teve a vigência prorrogada por mais 60 dias. Esse é o prazo durante o qual a medida provisória vai valer, o prazo durante o qual a medida provisória irá produzir os seus efeitos. Claro, se a medida provisória não for votada dentro desse prazo de 60 dias prorrogáveis uma vez por mais 60, ela é considerada rejeitada. É a chamada rejeição tácita ou, para usar os exatos termos da Constituição, a perda de eficácia por decurso de prazo. A perda de eficácia pela passagem do tempo. Quer dizer, em relação às medidas provisórias, a inércia parlamentar não gera aprovação. Muito pelo contrário, a inércia parlamentar gera a rejeição da medida provisória, se ela não for apreciada dentro desse prazo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60 dias. Ou seja, o silêncio do Congresso Nacional, nesse caso, significa a rejeição da medida provisória. Uma outra questão interessante é que esse prazo de vigência da medida provisória, que está previsto no artigo 62 da Constituição Federal, ele não corre durante os períodos de recesso parlamentar. Ou seja, no momento em que o Congresso Nacional entra em recesso, o prazo da vigência da medida provisória fica congelado. Veja só, não é a vigência da medida provisória. Ela continua em vigor, continua produzindo seus efeitos como se lei fosse. Apenas a contagem do prazo é que fica suspensa. Essa é, aliás, uma característica geral dos prazos do processo legislativo. Os prazos do processo legislativo não correm durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Isso significa que uma medida provisória pode, sim, vigorar por bem mais do que 120 dias, que são a soma dos 60 mais 60 dias. Basta, por exemplo, que o presidente a edite no final de dezembro. Como o Congresso Nacional entra em recesso parlamentar no dia 22 de dezembro e só retoma no dia 2 de fevereiro, se a gente imaginar o presidente da República editando, por exemplo, uma medida provisória dia 22 de dezembro, só contará um dia do prazo de vigência dela. Ela continuará produzindo seus efeitos ininterruptamente ao longo do final de dezembro, janeiro e fevereiro. E quando for no dia 2 de fevereiro, com o retorno dos trabalhos parlamentares, a medida provisória só, então, é que terá o seu segundo dia do prazo contado. Quer dizer, durante os períodos de recesso do Congresso Nacional, a medida provisória continua em vigor, mas o prazo de vigência dela, a contagem do prazo de vigência dela fica suspensa, fica congelada, fica aguardando o retorno do Congresso Nacional. Como eu disse, essa é uma característica geral dos prazos do processo legislativo. Agora, se houver uma convocação extraordinária do Congresso Nacional, o artigo 57, parágrafo 8º da Constituição, diz que as medidas provisórias que estiverem em tramitação, automaticamente entram na pauta. E aí, sim, o prazo continua a vigorar. Então, veja bem, aqui tem uma série de detalhes procedimentais da medida provisória, que é importante que a gente frise para que eles fiquem perfeitamente compreendidos. O Congresso Nacional entrou em recesso. A medida provisória continua a produzir defeitos, mas o prazo dela está suspenso. Situação 2. É editada uma medida provisória enquanto o Congresso está em recesso. É necessário fazer convocação extraordinária? Não. O Congresso continua em recesso, a medida provisória entra em vigor, e quando o Congresso retomar a sessão legislativa ordinária, começará a contagem do prazo da medida provisória. E outra coisa, se durante o recesso parlamentar houver, por outro motivo, a necessidade de uma convocação extraordinária do Congresso, as medidas provisórias que estiverem em pauta entrarão automaticamente na seara de deliberação do Congresso Nacional sobre essa matéria, e aí sim o prazo voltará a correr. Basicamente, a lógica é a seguinte, se o Congresso está em recesso, a MP vigora, mas o prazo não é contado. Se o Congresso Nacional está funcionando, a MP vigora, e o prazo também vai sendo contado. Claro que, com esse prazo de 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais 60, sob pena de rejeição da medida provisória, a rejeição tácita ou rejeição por decurso de prazo, é claro que, com essa situação, nós poderíamos estar induzindo o Congresso Nacional, induzindo o Poder Legislativo, a não votar as medidas provisórias. Afinal de contas, se o Congresso não as vota, se o Congresso não delibera sobre elas, ele as está rejeitando. Para evitar esse estímulo a que o Congresso não vote as MPs, ou, dizendo de outra forma, para estimular o Congresso a votar efetivamente as medidas provisórias, é que o Poder Constituinte e Derivado Reformador, o poder que fez a Emenda Constitucional 32 de 2001, criou um outro prazo que corre paralelamente, o chamado prazo de trancamento de pauta, ou prazo de sobrestamento de pauta. O prazo de trancamento de pauta, ou prazo de sobrestamento de pauta, também está previsto no artigo 62 da Constituição, só que, dessa vez, no parágrafo 6º. O parágrafo 6º diz que, após o 45º dia de vigência da medida provisória, se ela não tiver sido concluída na sua tramitação em ambas as casas do Congresso Nacional, ela, atenção, entrará em regime de urgência, sobrestando-se todas as demais deliberações legislativas da casa onde ela estiver tramitando. Em palavras mais simples, a medida provisória é como se fosse uma bomba-relógio. Quando ela é editada, começa a correr a contagem. Um, dois, três. Chegou com 45 dias, e a medida provisória não foi apreciada pelo Congresso Nacional, esgotando-se o 45º dia, a medida provisória explode. E o que acontece com essa explosão da medida provisória? Ela irá trancar a pauta, ela irá sobrestar a pauta da casa onde ela estiver tramitando. Quer dizer, daí para frente, onde a medida provisória estiver, ela estará trancando a pauta. Onde a medida provisória estiver, ela estará sobrestando a pauta, bloqueando a pauta. Vamos agora comentar o que é esse trancamento de pauta, o que é esse sobrestamento da pauta. Mas antes, eu preciso aqui destacar uma questão importantíssima para você. A gente distinguir, a necessidade de a gente distinguir, a contagem do prazo da medida provisória, da contagem do prazo do projeto de lei em regime de urgência. O projeto de lei comum não tem prazo. O projeto de lei com regime de urgência tem o prazo de 45 dias, prorrogáveis por mais 45, ou melhor, 45 dias em cada casa. Já a medida provisória, não são 45 dias de prazo para cada casa, não. São 45 dias de prazo total. Quer dizer, com 45 dias, a medida provisória já deveria estar votada. Apreciada pela comissão mista, votada no plenário da Câmara, e votada também no plenário do Senado Federal. Isto é quase que impraticável. 45 dias para fazer tudo isso dentro do Congresso Nacional, é praticamente inviável. Eu vou dizer para você, eu sou consultor legislativo do Senado, como eu comentei já há algum tempo, e eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi nenhuma medida provisória ser votada dentro dos 45 dias. Isso quer dizer que toda medida provisória, então, tranca a pauta? A gente vai ver que existem dribles que se pode dar nessa regra. Mas, assim, eu nunca vi uma medida provisória ser votada dentro dos 45 dias de trancamento de pauta que a Constituição manda. Tanto que existem, inclusive, sugestões de que esse prazo seja ampliado. Mas o prazo em vigor para o trancamento de pauta é de 45 dias, e eu repito, não são 45 dias para cada casa. Isso é o regime de urgência do projeto de lei, artigo 64 e seus parágrafos. O prazo de trancamento de pauta da medida provisória é de 45 dias de prazo total. Quer dizer, a gente pode afirmar que quando a medida provisória é editada, aquele é o dia 1. E aí começam a correr paralelamente dois prazos. Um primeiro prazo, o prazo de vigência, que é o prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Se a medida provisória não for apreciada dentro do 60 mais 60, é considerada rejeitada. Outro prazo que corre em paralelo e separado é o prazo de trancamento de pauta, é o prazo de sobrestamento da pauta, que é o prazo de 45 dias. Quer dizer, no 46º dia, a medida provisória ainda está em vigor? Está. Mas já está trancando a pauta. E ela está trancando a pauta de quem? Da casa onde ela estiver tramitando. Olha que coisa injusta. Após o 45º dia, onde a medida provisória estiver, ela estará trancando a pauta. Se ela estiver na Câmara, estará trancando a pauta da Câmara. Se já estiver no Senado, estará trancando a pauta e sobrestando a pauta do Senado Federal, independentemente de quem seja o culpado por essa demora. Imagine o seguinte exemplo. A Câmara dos Deputados votou a medida provisória em 44 dias. Quer dizer, dos 45 dias, a Câmara gastou 44. Entrega a medida provisória ao Senado Federal e entrega a medida provisória ao Senado Federal, faltando um dia para o trancamento de pauta. O que a Câmara diz para o Senado? Senado, está aqui a medida provisória. Ou você vota em um dia ou haverá o trancamento de pauta. Isso quando não ocorre o pior. Isso quando não é a própria Câmara dos Deputados que passa, digamos, 50 dias para votar a medida provisória, já ficou 4 dias com a sua pauta trancada, entrega a medida provisória ao Senado Federal e a medida provisória já entra no Senado Federal trancando a pauta. Isso é algo que várias pessoas consideram inadequado e até meio que injusto com o Senado Federal, mas é o regramento em vigor. Por isso que a gente tem que bater bem nessa tecla. O prazo de vigência da medida provisória é de 60 dias prorrogáveis por mais 60, mas o prazo de trancamento de pauta é o prazo comum de 45 dias. Agora nós vamos parar um pouco para ouvir uma pergunta de um estudante acerca do tema do prazo das medidas provisórias. Eu gostaria de saber se existe alguma medida provisória em vigor que não tenha prazo. Essa pergunta do Tiago é bem interessante porque, veja, medida provisória. Existe a possibilidade de alguma coisa que é provisória não ter prazo? Existe porque nós estamos no Brasil. E no Brasil a gente tem sempre os esqueletos guardados no armário. Veja só, com a reformulação das medidas provisórias em 2001, ficou bem redondo, bem, mais ou menos, equacionado esse tema dos prazos das medidas provisórias. Mas, a emenda 32 de 2001 colocou um artigo segundo, ela tem um artigo segundo, que não entrou no texto da Constituição, é um artigo que ficou solto na própria emenda constitucional e que diz o seguinte, as medidas provisórias que estavam em vigor quando da promulgação desta emenda constitucional permanecerão assim até que o Congresso sobre elas delibere ou até que elas sejam apreciadas, revogadas por outra medida provisória. Quer dizer, então veja, medida provisória que estava em vigor no momento em que foi editada, promulgada a emenda 32, que foi o dia 11 de setembro de 2001, essas medidas provisórias que foram pegas de surpresa, elas ficaram congeladas. Elas continuarão em vigor indefinidamente e sem prazo até que o Congresso as vote, o que não vai acontecer, ou até que elas sejam revogadas por uma outra lei ou por uma outra medida provisória. Então, as medidas provisórias editadas após a emenda 32, não tem nenhuma delas que não tenha prazo. Toda medida provisória após a emenda 32 vai ter que ter prazo. mas as medidas provisórias que estavam em vigor na data de 11 de setembro de 2001, estas permaneceram e permanecerão em vigor até que o Congresso as delibere, sobre elas delibere, ou até que elas sejam revogadas por outra medida provisória ou por outra lei. Quem quiser um exemplo prático disso, a gente pode ver o artigo 47 da lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, a lei de servidores públicos, o artigo 47 da lei 8.112, os artigos 47 e 46 na verdade, tiveram a redação dada pela medida provisória 2225 dígito 45 de 2001. É uma medida provisória que está em vigor até hoje, justamente porque estava em vigor quando foi editada a emenda 32 de 11 de setembro de 2001. Então, respondendo objetivamente à pergunta do Tiago, sim, existe medida provisória que está até hoje em vigor e não tem prazo. Mas a gente precisa também falar um pouco mais acerca do prazo do trancamento de pauta para a gente entender melhor o que significa isso. Nós vimos o prazo de vigência é de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Se a MP não for apreciada nesse período, é considerada rejeitada. Mas o prazo de trancamento ou de sobrestamento de pauta é outro. É o prazo de 45 dias. O que acontece se a medida provisória não for apreciada dentro desses 45 dias? Ela irá trancar a pauta. Mas o que isso significa na prática? Isso significa que a medida provisória entra em regime de prioridade. Isso significa que a casa onde a medida provisória estiver tramitando não vai poder deliberar sobre qualquer outra coisa que não seja a medida provisória. Ou seja, a medida provisória com prazo de trancamento de pauta vencido, a medida provisória com esse prazo de 45 dias estourado, ela entra em regime de prioridade, ela fica como a primeira da fila e diz, ó, só pode votar outras matérias da fila depois que deliberar sobre mim. Quem acompanha, quem gosta de acompanhar, por exemplo, a TV Câmara e a TV Senado, muitas vezes vai verificar lá a observação de que a pauta está trancada em virtude da necessidade de apreciação da medida provisória número tal, ou seja, a medida provisória entra em regime de prioridade. Isso gera um problema que a gente chama de problema de agenda. O presidente da República, que é quem tem a competência exclusiva para editar medidas provisórias, ele termina usando dessa prerrogativa como uma forma de jogar com a agenda do Congresso Nacional. Por meio da edição de medidas provisórias, o presidente consegue trancar a pauta ou destrancar a pauta do Congresso Nacional e fica jogando. Isso dava para o presidente da República, para o chefe do Executivo, um poder grande de agenda parlamentar, de controle do momento das discussões. O Congresso Nacional tentou uma forma de fugir desse trancamento de pauta ou, melhor dizendo, uma forma de atenuar esse trancamento de pauta. E qual foi a solução encontrada? Foi a solução de dar uma interpretação restritiva ao artigo 62, parágrafo 6º, que fala do prazo e da extensão do trancamento de pauta. Veja só. O artigo 62, parágrafo 6º da Constituição, ele diz que, se a medida provisória não tivesse sido apreciada por ambas as casas do Congresso Nacional em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da casa onde ela estiver tramitando. Ou seja, por uma leitura literal da Constituição, não poderia haver nenhuma outra decisão legislativa na casa enquanto a medida provisória com prazo vencido não fosse apreciada. Mas a Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal tentaram uma leitura alternativa desse dispositivo para dizer o seguinte, a medida provisória não tranca a pauta total. A medida provisória não gera um bloqueio total da pauta. A medida provisória tranca apenas as matérias que possam ser objeto de MP. Bom, a gente sabe que há uma lista enorme de vedações expressas às medidas provisórias. Por exemplo, medida provisória não pode alterar a própria Constituição porque está abaixo dela. Medida provisória não pode tratar de matéria de decreto legislativo artigo 49 nem de matéria de resolução da Câmara ou do Senado artigos 51 e 52. Medida provisória não pode tratar de matéria de lei complementar e medida provisória não pode tratar de vários temas de lei ordinária como, por exemplo, nacionalidade, direito penal, processual penal ou processual civil. A Câmara dos Deputados e posteriormente o Senado Federal interpretaram, portanto, que o trancamento de pauta gerado pela medida provisória ou gerado pelo decurso do prazo de 45 dias não é um trancamento total. Ou seja, não é que a Casa fica impedida de deliberar sobre toda e qualquer matéria. A Casa fica impedida de deliberar sobre proposições que possam ser objeto de medida provisória. Quer dizer, na prática esse trancamento de pauta atinge apenas o projeto de lei ordinária sobre matéria que possa ser objeto de medida provisória. O que quer dizer que esse trancamento de pauta causado pela medida provisória após o 45º dia ele não atinge o quê? Não atinge PEC, proposta de emenda constitucional pode continuar sendo votada livremente, não atinge projeto de decreto legislativo pode continuar votando livremente, não abrange projeto de resolução da Câmara ou de resolução do Senado pode continuar votando livremente, não abrange projeto de lei complementar pode votar livremente e não abrange projeto de lei ordinária de matéria que não possa ser objeto de MP, por exemplo, matéria penal. como se percebe por essa interpretação restritiva do artigo 62 parágrafo 6º a expressão todas as demais deliberações legislativas foi bastante atenuada sofreu uma restrição bastante séria de qualquer jeito isso gerou uma grande divergência doutrinária vários autores aceitaram essa leitura como sendo uma leitura válida do texto constitucional outros autores a consideraram violadora da literalidade do texto da Constituição Federal de qualquer forma de qualquer maneira o Supremo Tribunal Federal ao julgar um mandado de segurança sobre essa matéria validou essa interpretação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal então nós podemos dizer que hoje em dia a medida provisória tranca a pauta da casa onde ela estiver tramitando após o 45º dia sem que tenha sido apreciada porém esse trancamento de pauta não é total a medida provisória tranca a pauta apenas de projeto de lei ordinária sobre matéria que possa ser objeto de MP sobre matéria que possa ser objeto de medida provisória pois bem a gente terminando essa primeira análise acerca dos prazos da medida provisória a gente vai agora falar sobre o seu procedimento mas antes eu quero ouvir mais uma pergunta o presidente da república pode retirar uma medida provisória já editada o que é bom é que essa pergunta já também dialoga com nosso próximo tema só quem pode editar a medida provisória é o presidente da república ok isso a gente já sabe mas a pergunta extremamente interessante e que já foi debatida pelo supremo tribunal federal é o presidente depois que edita medida provisória se ele se arrepender ele pode retirar a medida provisória ele pode unilateralmente retirar essa medida provisória da análise do congresso nacional a resposta é negativa o presidente não pode unilateralmente retirar uma medida provisória já editada isso é assim porque o artigo 62 caput da constituição federal ele diz o seguinte o presidente da república poderá em casos de relevância e urgência adotar medidas provisórias com força de lei atenção agora devendo submetê-las de imediato a apreciação do congresso nacional quer dizer depois que o presidente edita a medida provisória ela não está mais nas mãos dele depois que o presidente edita a medida provisória ela já começa a produzir seus efeitos como se lei fosse mas ela não está mais na mão dele chefe do executivo ela já está na mão do congresso nacional e agora é o congresso nacional que pode aprová-la aprová-la com emendas ou mesmo rejeitá-la pois bem mas e se o presidente da república então se arrepender o presidente editou a medida provisória e se arrependeu o que que o presidente da república pode na prática fazer ele pode fazer duas coisas primeira coisa pedir para o congresso nacional rejeitar a medida provisória expressa ou tacitamente quer dizer votando e rejeitando rejeição expressa ou deixando correr o prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 sem deliberar sobre a matéria ou então o STF também aceita que o presidente edite uma segunda medida provisória revogando aquela primeira quer dizer o presidente editou a MP se arrependeu não pode retirá-la o presidente pode porém editar uma segunda medida provisória revogando aquela primeira mas e aí nesse caso a medida provisória X foi revogada pela medida provisória Y ela terá que ser debatida e apreciada pelo congresso nacional quer dizer a medida provisória revogadora a segunda medida provisória vai ser apreciada e votada e discutida pelo congresso nacional logicamente se a segunda MP for aprovada é porque o congresso está rejeitando a primeira se a segunda medida provisória for rejeitada a primeira medida provisória voltará a vigorar e o congresso irá sobre ela deliberar vamos recapitular isso é bem interessante isso é bem técnico isso acontece com alguma frequência na prática então é importante que nós dominemos essa dinâmica olha só medida provisória A foi editada está em vigor está nas mãos do congresso nacional o presidente edita uma segunda medida provisória revogando aquela primeira a primeira medida provisória fica suspensa e quem vai ser apreciada pelo congresso nacional é a medida provisória revogadora se o congresso aceita a MP revogadora a MP original é considerada rejeitada se o congresso rejeita a MP revogadora a medida provisória original voltará a tramitar pelo prazo que lhe restar e caberá ao congresso analisá-la quer dizer a palavra final caberá sempre ao congresso nacional porque é o congresso nacional que tem essa prerrogativa de analisar as medidas provisórias depois que elas são editadas pelo presidente da república mas para a gente finalizar a gente ainda tem que falar sobre o procedimento das medidas provisórias sobre o andamento das medidas provisórias dentro do congresso nacional a primeira fase é a edição da medida provisória pelo presidente da república depois a MP é submetida de imediato a apreciação do congresso entre as casas do congresso câmara e senado ela começará a tramitar primeiro pela câmara para só depois ir ao senado federal pois afinal de contas como um ato de iniciativa do presidente da república ela começa a tramitar pela câmara porém antes de ir para a câmara dos deputados a medida provisória tem que receber um parecer de uma comissão mista uma comissão mista mista porque formada por deputados e por senadores vai então apreciar a medida provisória deliberar sobre o parecer assedado a medida provisória a comissão mista dá um parecer sobre a medida provisória que é um parecer tanto sobre a admissibilidade ou seja se a mp cumpre seus pressupostos constitucionais mas também sobre o mérito da medida provisória quer dizer a comissão mista vai dizer se a medida provisória deve ser aprovada ou se deve ser rejeitada o parecer da comissão mista é indispensável isso está previsto na resolução número 1 de 2002 do congresso nacional que é a resolução que trata do rito das medidas provisórias então a resolução 1 de 2002 do congresso nacional que trata dos detalhes procedimentais da tramitação de uma medida provisória que teve inclusive alguns de seus artigos declarados inconstitucionais pelo supremo tribunal federal ela é o ato normativo que detalha concretiza regulamenta o procedimento das medidas provisórias previsto na constituição federal mas quanto ao papel da comissão mista existe a previsão expressa no artigo 62 parágrafo 9 da constituição federal quando se diz que caberá a uma comissão mista mista porque formada por deputados e senadores analisar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer veja bem antes de serem apreciadas em sessão separada pelas casas do congresso nacional uma coisa interessante é que ao contrário dos projetos de lei a medida provisória não passa pelas comissões internas de cada casa não passa veja bem um projeto de lei ele passa pelas comissões temáticas da câmara e depois vai ao plenário da câmara no senado a mesma coisa ele passa pelas comissões temáticas do senado comissão de educação comissão de ciência e tecnologia comissão de constituição justiça e cidadania comissão de assuntos sociais e só depois é que vai ao plenário então grave bem projeto de lei comissões da câmara plenário da câmara comissões do senado plenário do senado medida provisória não é assim que ela tramita a medida provisória tem uma espécie de um fast track a medida provisória tem uma espécie de uma via expressa em que ela passa comissão mista plenário da câmara plenário do senado federal é por isso que muitas vezes existe tanta resistência no congresso nacional ao ato e ao fato de o presidente da república tratar determinado tema por medida provisória isso significa que aquele tema não será apreciado nas comissões internas de cada casa isso significa que aquele tema passará apenas pela comissão mista é claro que na comissão mista os deputados e senadores mais interessados naquele tema que mais conhecem daquela matéria irão pedir aos seus partidos para que os escalem a composição da comissão mista não está prevista na constituição está toda ela prevista e detalhada na resolução número 1 de 2002 do congresso nacional pois bem mas de qualquer maneira as comissões internas de cada casa ficam desprestigiadas se nós pegarmos por exemplo o caso da medida provisória que instituiu a reforma do ensino médio a medida provisória do novo ensino médio ela não passou por incrível que pareça nem pela comissão de educação da câmara nem pela comissão de educação do senado ela passou pela comissão mista pelo plenário da câmara e pelo plenário do senado federal esta é uma peculiaridade importantíssima das medidas provisórias outra peculiaridade é o fato de que é na comissão mista que os parlamentares podem apresentar emendas às medidas provisórias é na comissão mista que os parlamentares podem propor emendas propostas de alteração da medida provisória é que quando a gente fala de medida provisória tem muita gente que pensa que o congresso ou aceita ou rejeita pura e simplesmente quando na verdade é muito comum que o congresso nacional aprove uma medida provisória mas com a série de emendas em que momento os parlamentares deputados e senadores podem propor emendas à medida provisória resposta quando a medida provisória está ainda na comissão mista a resolução 1 de 2002 do congresso nacional inclusive ela prevê um prazo extremamente exíguo de 6 dias úteis para que os parlamentares apresentem as emendas à medida provisória na comissão mista é porque medida provisória é correria medida provisória realmente os prazos são extremamente curtos quando algum consultor é designado para trabalhar numa medida provisória inclusive a gente brinca que é para deixar a vida pausada e se dedicar exclusivamente àquela medida provisória porque realmente todos os prazos são extremamente corridos e aí como eu dizia 6 dias úteis para o parlamentar deputado ou senador apresentar as emendas na comissão mista a comissão mista vai consolidar todas aquelas emendas e vai dar um parecer sobre a admissibilidade da medida provisória sobre o mérito da medida provisória e sobre cada uma daquelas emendas se elas devem ser aprovadas ou rejeitadas às vezes a gente tem medidas provisórias com poucas emendas 30 e poucas 20 e poucas mas também já houve casos de medidas provisórias com mais de 630 emendas eu cito aqui o caso da MP 595 de 2012 que instituiu o novo regime dos portos brasileiros na qual inclusive eu tive chance a oportunidade de trabalhar no Senado Federal que teve bateu até então o recorde de 630 emendas e o pior aí tem que ter todo um estudo inclusive com o apoio da consultoria legislativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para ver quais as emendas que são incompatíveis entre si você tem que fazer um estudo dizer ó a emenda 620 é incompatível com a emenda 34 se aprovar uma não pode aprovar outra a emenda 422 tem o mesmo conteúdo da 279 se aprovar uma tem que aprovar outra também a emenda 195 trata de matéria estranha a medida provisória e não pode ser admitida então é todo um trabalho bastante cuidadoso e bastante sério inclusive de analisar essas emendas a medida provisória até mesmo porque o STF já decidiu no julgamento da DI 5127 do DF no julgamento da DI 5127 o STF decidiu que são inaceitáveis inadmissíveis as emendas que tratem de matéria estranha ao objeto original da medida provisória quer dizer eu não posso editar uma medida provisória sobre o tema X e um parlamentar apresentar uma emenda completamente alheia àquele objeto isso era uma prática muito comum dentro do Congresso Nacional até o Supremo Tribunal Federal dar essa decisão no ano de 2015 era a prática da inserção dos chamados jabutis ou dos chamados contrabandos legislativos o que que são os jabutis ou contrabandos legislativos são as emendas que não têm pertinência temática com a matéria original da medida provisória pois bem então a comissão mista recebe essas emendas dá um parecer sobre as medidas provisórias e sobre as emendas também e manda isso para ser votado no plenário da Câmara e no plenário do Senado Federal em relação ao plenário da Câmara e ao plenário do Senado Federal a dinâmica é mais ou menos a mesma de um projeto de lei ordinária ou seja se a Câmara rejeitar a medida provisória ela está imediatamente arquivada se a Câmara aprova a medida provisória segue para o Senado Federal se o Senado Federal rejeitar a medida provisória ela também estará arquivada se o Senado Federal aprovar a medida provisória com a mesma redação que veio da Câmara ela segue para a próxima etapa se o Senado Federal aprovar a medida provisória alterando o que veio da Câmara a medida provisória precisa retornar à Câmara dos Deputados e aqui vem a questão fundamental quando a medida provisória é aprovada no Senado com alterações em relação ao que veio da Câmara a palavra final sobre a redação será da Câmara dos Deputados esse é o sistema que nós chamamos de sistema do bicameralismo mitigado ou relativizado em que a Casa Iniciadora neste exemplo a Câmara porque medida provisória é de iniciativa do Presidente então começa sempre pela Câmara a Câmara dos Deputados nesse caso vai ter a palavra final me deixe dar um exemplo foi editado uma medida provisória na Comissão Mista foram apresentadas dez emendas foi para a Câmara a Câmara aprovou a medida provisória e as emendas um e dois rejeitou as emendas três a dez foi para o Senado Federal o Senado Federal aprovou a medida provisória a emenda um a emenda dois e a emenda três ora o Senado Federal aprovou a medida provisória na mesma versão do que foi aprovado pela Câmara não se não foi na mesma versão da Câmara a medida provisória volta para a Câmara volta para a Câmara analisar toda a medida provisória de novo não volta para a Câmara dos Deputados apenas decidir o que houve de divergência com o Senado no meu exemplo qual foi a diferença entre a Câmara e o Senado apenas a emenda três não é isso então a Câmara vai dar a palavra final quer dizer se a Câmara disser que a emenda três deve ficar ela vai seguir se a Câmara disser que a emenda três é rejeitada ela sai do texto quer dizer em caso de divergência diversões a palavra final cabe a Câmara dos Deputados que nesse sentido tem uma certa primazia uma certa prioridade agora vamos ouvir mais uma pergunta dos estudantes se a comissão mista não apreciar a medida provisória isso tranca a pauta? essa é uma questão que retoma aquilo que a gente falou do prazo de trancamento de pauta de 45 dias não é? bom existe sempre uma margem de interpretação uma margem de manobra e aí o que o Congresso Nacional interpreta? que o trancamento de pauta ocorre na Câmara dos Deputados e no Senado Federal se a comissão mista extrapolar o prazo de 45 dias a medida provisória tranca a pauta da comissão mista e o que a comissão mista analisa além daquela medida provisória? nada porque existe uma comissão mista para cada medida provisória então isso é inclusive um jeito que o Congresso Nacional encontra para evitar o trancamento de pauta por longos períodos quer dizer deixa-se a medida provisória lá na comissão mista mesmo que passe dos 45 dias porque ela vai ficar trancando a pauta só da própria comissão mista somente quando a medida provisória sai da comissão mista e chega ao plenário da Câmara é que irá trancar a pauta da Câmara somente quando a medida provisória sai da Câmara e chega ao Senado é que vai trancar a pauta do Senado Federal então quer dizer após o 45º dia se a medida provisória ainda estiver na Câmara dos Deputados ou melhor na comissão mista não vai trancar a pauta nem do Senado nem da Câmara só tranca a pauta da Câmara quando ela chega efetivamente à Câmara só tranca a pauta do Senado quando ela chega efetivamente ao Senado Federal isso é inclusive importante porque muita gente dá muita atenção ao que acontece nos plenários das Casas mas na prática o jogo é jogado é na comissão na prática é na comissão mista que o destino da medida provisória é selado quando a matéria vai para o plenário da Câmara ou para o plenário do Senado isso na prática é uma instância meramente homologatória todo jogo político e jurídico é praticamente jogado nas comissões em se tratando de uma medida provisória portanto é jogado na comissão mista então perceba que nessa nossa aula a gente falou acerca de vários temas da medida provisória a gente falou sobre o prazo de vigência o prazo de trancamento de pauta e sobre o próprio procedimento de aprovação e de tramitação da medida provisória nós vimos primeiramente o prazo de vigência da MP que é de 60 dias prorrogáveis por mais 60 sob pena de ela ser rejeitada paralelamente corre o prazo de 45 dias que é o prazo de trancamento de pauta da medida provisória após o 45º dia onde ela estiver ela estará trancando a pauta da casa onde ela estiver tramitando apesar de que esse trancamento de pauta não é total ele impede apenas a votação de projeto de lei ordinária sobre matéria que possa ser objeto de medida provisória e também a gente viu a questão do procedimento da medida provisória depois de editada o presidente não pode mais retirá-la ela segue para análise da comissão mista de deputados e senadores que vai receber as emendas à medida provisória que precisam ter pertinência temática com o objeto original dela e também irá dar um parecer sobre a admissibilidade da medida provisória o mérito da medida provisória e sobre as emendas apresentadas depois da comissão mista a medida provisória segue para votação no plenário da câmara e se for aprovada no plenário do senado federal medida provisória rejeitada por qualquer das casas estará arquivada medida provisória aprovada na mesma versão segue para a próxima etapa medida provisória aprovada em versões diferentes ela volta para a câmara dos deputados para que a câmara dos deputados dê a palavra final acerca da redação que irá para a próxima etapa que próxima etapa é essa o que que acontece com a medida provisória se ela for rejeitada o que que acontece com a medida provisória se ela for aprovada em definitivo pelo congresso nacional é matéria da nossa próxima aula a última dessa série sobre as medidas provisórias até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti